É isso mesmo que você leu. Existe uma grande possibilidade que já no FIFA 19 nós tenhamos a UEFA Champions League licenciada. E mais, a Konami aparentemente perdeu os direitos da Liga dos Campeões. Tudo isso e muito mais agora. Vem comigo. Fala galera, beleza? Canal dos Boleiros na área. Eu sou o Oziel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, meus amigos, vocês já viram aí no título do vídeo. Sim, meus amigos, acaba de acontecer algo que pode ser um marco na história dos jogos de futebol aqui. A UEFA, a Confederação Europeia de Futebol, acabou de divulgar uma nota, meus amigos. Vocês estão recebendo isso em primeira mão. A nota saiu aí de 18 de abril de 2018. E essa nota dizia que a Konami finalizou, terminou, acabou a parceria com a UEFA. Nessa nota foi dito o seguinte, que eles estão muito felizes pela parceria que durou 10 anos, mas que a final da Liga dos Campeões dessa temporada, que vai ser em Kiev em 2018, vai marcar o fim dessa parceria entre a UEFA e a Konami. E aí foram trocados elogios tanto por parte da UEFA quanto por parte da Konami, dizendo que foi uma competição que foi muito importante para a divulgação da marca da UEFA no mundo do futebol, né, através do Pro Evolution Soccer. E a Konami também dizendo que foi muito importante ter usado a patente da UEFA Champions League e da Liga Europa aí dentro do seu jogo. Beleza, pessoal? Só que aí é o seguinte, ele foi deixado em aberto se nós teremos ainda alguma coisa relacionada à Liga dos Campeões e a UEFA Europa League dentro do jogo do PES. No final foi dito o seguinte pelo representante da Konami, ele disse, esse ano, no entanto, vamos mudar nosso foco para outras áreas. Continuaremos a explorar maneiras alternativas pelas quais a UEFA e a Konami podem continuar trabalhando juntas, já que nosso relacionamento continua forte. Então, tudo indica, mas tudo indica mesmo que sim, o PES não terá a Liga dos Campeões. Tudo está apontando para esse lado, é muito provável que nós tenhamos aí uma competição genérica, exemplo do que tinha no FIFA. E, meus amigos, essa era a brecha que faltava para a EA conquistar a licença da Liga dos Campeões. Então, é por isso que eu já estou anunciando que nós temos aí um fortíssimo indício que no FIFA 19 nós teremos a Liga dos Campeões, cara. Então, fiquem ligados, continuem acompanhando o canal, que de vez em quando vai sair esse pantão canal dos boleiros aqui como agora, com mais informações, tanto informações ligadas à Liga dos Campeões, quanto informações de novidades do PES e do FIFA 19. Os links dos vídeos com novidades sobre esses dois jogos estarão aí na descrição. Dá uma conferida lá, se vocês quiserem dar uma acompanhada. E, galera, a notícia que me surpreende, velho. Me surpreende muito porque eu não esperava que a Konami fosse realmente perder essa licença. Eu acho que era muito mais fácil ser dividido com a EA essa licença da UEFA. Mas, aparentemente, a Konami perde a Liga dos Campeões e perde a Liga Europa, que eram aí um dos pequenos trunfos que a empresa tinha. Então, agora nos resta esperar, né? Para ver se realmente eles vão conseguir manter algum tipo de parceria oficial com a UEFA. Acredito que não, pela forma com que foi dito ali no final, né? Que ele disse que vai buscar outras áreas para focar. E resta a gente esperar também para um anúncio oficial por parte da EA Sports, ou até mesmo da UEFA, de que eles estarão fechando uma parceria. E aí, sim, seria realmente para decretar de que nós teremos, de fato, uma Liga dos Campeões, que é um sonho de muitos fifeiros como eu, aí, confirmado, do FIFA 19. Então, vamos esperar para ver, né, pessoal? É isso aí, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários qual é a opinião de vocês relacionada a isso. E deixem nos comentários também como vocês acham que deveria ser uma Liga dos Campeões no FIFA, cara. Vocês acham que deveria ter um modo exclusivo? Ou o que vocês acham que poderia ser implantado para deixar divertido? O que é que vocês acham? Comentem aí. Vou ficando por aqui. Um abraço para todos vocês. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! E aí E aí E aí